Materiais flexíveis com propriedades térmicas e elétricas melhoradas. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Carnegie Mellon desenvolveu um material compósito novo, feito com um polímero cheio de pequenas partículas metálicas. Esse novo material é bastante flexível, como um polímero, mas tem propriedades térmicas e elétricas melhoradas. Existe uma área chamada ciência dos materiais. As pessoas que trabalham nessa área são chamadas de cientistas de materiais. E eles costumam separar os materiais em alguns grupos, os organizando de acordo com sua propriedade, característica, estrutura e função. Assim fica mais fácil de trabalhar. Que nem os biólogos, que separaram em aves, répteis, anfíbios... Esses grupos comuns são os metais, as cerâmicas e os polímeros. Há ainda os materiais especiais, como os nanomateriais e os materiais compósitos. Os metais são materiais que, em geral, conseguem conduzir calor e eletricidade bem. Eles têm uma estrutura atômica que permite isso. É como se os seus átomos fossem bolinhas tocando umas nas outras, e os espaços entre essas bolinhas fossem cheia de elétrons, que ficam circulando pelo material. Os metais costumam ser resistentes a esforços mecânicos de maneira geral, conseguindo aguentar a absorção de muita energia antes de falharem. As cerâmicas são outro grupo de materiais. Elas são constituídas de átomos metálicos e não metálicos, ligados, em geral, por ligações covalentes, aquela que compartilha elétrons. Por isso, as cerâmicas, diferentemente dos metais, são mais rígidas e duras. Por causa dessa estrutura rígida, elas não costumam ser boas condutoras de calor ou de eletricidade. Por isso, elas são usadas, por exemplo, como materiais para fornos e naqueles traquinhos que dão o suporte dos fios de alta tensão em cima dos postes. Os polímeros são os diferentões dos materiais. Para entender o que é um polímero, imagina o elo de uma corrente. Isso equivale ao que é um monômero e, a grosso modo, é a unidade fundamental de um polímero. Se você pegar elos de uma corrente e começar a juntar com outros elos, formando correntes, isso é o equivalente ao processo de polimerização. Na polimerização, os monômeros se ligam quimicamente, se tornando longas moléculas. Esse monte de molécula junta forma os polímeros. De maneira geral, polímeros tendem a ser muito flexíveis, mais que os metais e as cerâmicas, mas não aguentam absorver tanta energia e não são tão resistentes. E também não são bons condutores de calor nem de eletricidade, apesar de serem facilmente moldáveis. Nanomateriais são materiais pequenos, na ordem de tamanho de átomos. Isso equivale a um metro dividido mais ou menos um bilhão de vezes. E a gente não vai falar deles agora, porque tem um vídeo que a gente pode fazer só sobre isso. Compósitos são aqueles materiais que, como o nome sugere, são feitos de mais de um material. O material compósito apresenta, com a união dos materiais que o formam, propriedades que esses materiais, individualmente, não teriam. Você deve ter ouvido falar de fibra de vidro ou de carbono, que são muito resistentes e leves, por exemplo. Agora, voltando para o trabalho dos pesquisadores da Universidade de Carnegie Mellon. Eles conseguiram, então, unir no mesmo compósito as propriedades de um polímero e de um metal. Maior flexibilidade e condução térmica e elétrica consideráveis. Isso é impressionante. Nós, humanos, conseguimos desenvolver conhecimentos novos por meio do método científico, além de substituir antigos conhecimentos obsoletos e falsear conhecimentos que não estão corretos. Mas, às vezes, a ciência para de avançar porque não há a tecnologia necessária para tal. Ou, simplesmente, não é possível testar determinada hipótese porque não há essa tecnologia. É o caso das ondas gravitacionais e do Einstein, que a gente explicou neste vídeo aqui. Mas, então, a tecnologia é desenvolvida em algum momento. E a ciência avança. E uma hora é necessário mais tecnologia. E é assim que continua o ciclo. Materiais são um caso muito explícito de tecnologia que limita desenvolvimento científico e também tecnológico. Só quando tivermos o material necessário, poderemos fazer um elevador espacial. Só quando tivermos materiais capazes de impedir com confiabilidade o vazamento de hidrogênio, poderemos, talvez, nos encaminhar para avanços energéticos imensuráveis com esse tipo de substância. Só quando tivermos materiais existentes o suficiente, poderemos explorar o fundo do mar com maior liberdade. Em todos esses casos, os materiais são a base. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro das notícias do mundo científico. Aqui embaixo, você pode deixar nos comentários as suas sugestões de temas, críticas, elogios. E se você tem um artigo científico publicado recentemente, manda pra gente no contato arroba dragõesdegaragem.com. Quem sabe ele não é selecionado e aparece por aqui. Na descrição também tem o link pro Catarse, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo. Quem sabe você dá uma olhadinha lá e vira um dos nossos mecenas e contribui com a gente e continue produzindo os nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Mostra que é necessário sim investir em ciência, pesquisa e educação, pra que novas tecnologias sejam desenvolvidas. Tchau!